Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô aqui pra fazer Desafio Amário, mas com convidados especiais. Eu não vou contar, vocês querem saber? É só deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade. Bora lá pro vídeo! E as convidadas de hoje são as bailarinas do Ponte da Alegria! E aí, vocês estão animadas? Sim! Não parece? Sim! Aê, então vamos lá! Eu sou muito sopa! Eu sou muito sopa! Eu sou muito sopa! Eu sou muito sopa comigo! Aham, sim! Eu sou muito sopa! Eu sou muito sopa! Eu sou muito sopa! Você não quer adotar a gente? Adotar! 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 Eu encontrei ela no Tinder Mas não é minha namorada Mas poderia ser Pico! Que saudade! Que saudade! Que saudade! Que saudade! Que saudade! Que linda! Tá linda, linda! Que linda, linda! Que linda, linda! Que linda, linda! O próximo desafio é ir no pet shop E perguntar se dá banho no peixe Mas como não tem um pet shop aqui perto A gente vai perguntar no aquário Então vamos lá, no aquário No lugar que tem peixe Então vamos lá! Oi! Ah, aqui já banho no peixe? Não! Tem que ser frágil Não, é, não! Tem que ser frágil Sim O que é isso? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 2 horas depois Eu tenho um bom! Ela soltou um bom! Ela soltou um bom! Ela soltou, ela soltou, ela soltou um bom! Gente, então foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever bem no canal e ativar as notificações para não perder nenhum! Uma novidade! Antes de eu se despedir de vocês, eu quero falar que, gente, agora todos os dias que eu fazer de desafio vai ter uma convidada especial ou convidada, tá? E mande vários desafios para mim que eu vou fazer, tá? Tchau, tchau! Um beijo e... Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Uhul! Música